Boa noite, torcedor fantástico. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Para você que ainda não é inscrito, como de costume eu sempre falo aqui, inscreva-se e ative aí as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão. Vamos falar de Santos, né? Você deve ter notado que o dia não foi tão corrido assim no Santos, não foi muito movimentado em relação a contratações e tudo mais. Até porque o Santos já conseguiu atingir o seu objetivo para reforçar o nosso elenco para a temporada de 2022. Pelo menos essa é a impressão que nós temos depois do Santos anunciar a chegada do Maicon, do Rodrigo Fernandes, do Julio e agora do Brian Angulo, além do William Maranhão. A impressão que dá é que o Santos já alcançou o seu objetivo principal para esta temporada de 2022. Pelo menos no papel é o que nós esperamos, né? Então o Fabian Bustos vai ter um desafio aí no dia 5, né? Contra o Banfield pela Sul-Americana e ele já deve estar colocando em campo o Julio e também o Rodrigo Fernandes. E também provavelmente ele deve estar escalando aí o William Maranhão, né, pessoal? Então assim, a expectativa em cima desses jogadores é muito grande, né? Ainda tem a chegada do Brian Angulo que provavelmente não deve jogar o primeiro jogo do Santos, né? Eu falei que seria interessante ele já treinar com o nosso elenco amanhã, né? E quem sabe aí mais um treino no domingo para já estar disponível, né, para este jogo contra o Banfield. Mas parece que isso não vai ser possível, mas é muito bom saber que nós vamos poder contar com ele aí nos próximos jogos do Peixão. Tendo em vista que o Santos não vai poder contar com o Marcos Leonardo aí por conta da punição da Comebol, por ele ter sido expulso, né, na última participação do Santos no último jogo por reclamação, né? Aliás, já falei muito sobre isso aqui. Para mim foi um absurdo enorme, né, terem dado aí três jogos de suspensão ao Marcos Leonardo. Leonardo, para mim, um jogador muito importante, tecnicamente e taticamente falando para o esquema de Fabián Bustos nesta temporada de 2022. Porém, eu espero que o Santos não sinta a falta do Marcos Leonardo, tendo em vista aí que nós temos ainda o Juan Seco, né, que ainda merece um pouco mais de oportunidade. Acredito que é uma oportunidade para o Fabián Bustos estar colocando ele em campo, mas acredito também que neste jogo ele pode estar adiantando aí o Ricardo Goulart, né, para a posição do Marcos Leonardo e colocando um meio com mais mobilidade, quem sabe um meio um pouco mais agressivo com a entrada aí do Pirani. Não sei se ele fará isso, mas se fizer, né, eu acho que isso aí vai muito daquilo que ele tem disponível neste exato momento. Tá bom, pessoal? Acredito que o Santos vai conseguir fazer uma Sul-Americana forte, acredito que o Santos vai conseguir fazer um Campeonato Brasileiro forte, além de conseguir fazer uma boa Copa do Brasil, tá? Pelo menos no papel é o que nós esperamos. Tá bom, pessoal? Então não teve muita movimentação aí no mercado da bola, ainda estamos aguardando o Brian Goulart chegar para assinar, provavelmente isso deve estar acontecendo ainda entre hoje e amanhã, e após isso acontecer, nós vamos estar voltando aqui para falar um pouco mais sobre este assunto e como o Fabian Bustos deve estar utilizando o Brian Angulo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, um forte abraço aí a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau.